Quem vai ser digno, incoável, e desatar o selo, quem será capaz? Ninguém se apresentava para abrir o livro, João ali chorava acreditando no impossível, naquela bela visão, castilho, julgador, quem é capaz de abrir o livro e desatar o selo, mas ninguém se apresentou. A terra se escondia no brilho daquele livro, ninguém sequer olhava, era forte o seu brilho. João não podia se compreender, será que ninguém é capaz? E disse o ancião, o poder destruir a mim, não chorizar. E João adorou, e seu trono, e dele estar no seu, se apelhar o seu filho no desastre, e daquele trono, o marco, se achariam vários, que dão a luz, 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 que A Ele adora o domínio, Ele é o primeiro Senhor